Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, também através do nosso WhatsApp 984-867633 e você também, amigo ouvinte e internauta, pode assistir e participar, interagir conosco através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br Pode também nos assistir através do nosso Facebook, pela página no Facebook da Rádio Rio de Janeiro, onde você vai também nos assistir ao vivo e também tem um canal do YouTube, a Rádio Rio de Janeiro possui um canal no YouTube, onde todos os vídeos, as gravações, os programas anteriores ficam ali registrados. Caso você queira nos assistir, é só você nos seguir pelo YouTube, onde você terá ali acesso aos diversos programas e vídeos postados pela Rádio Rio de Janeiro. Você, amigo ouvinte, nos assiste aqui ao vivo hoje com a participação aqui do Moisés Santos, da Maria de Fátima Miranda, na nossa operação o nosso querido Cláudio. Pelo telefone você vai falar com a Sheilinha, que vai ter o prazer imenso de ouvir e transmitir a sua participação conosco. O Caio, que deve estar escondido ali, mas eu não estou vendo, que é o nosso responsável pela mídia, pelo nosso Facebook, nosso querido Caio. E amigo ouvinte, hoje o programa Debate na Rio, ele traz um tema ainda sobre o nosso Mestre Jesus, Jesus e o amor. E a pergunta que nós temos para você, ouvinte, para você desenvolvendo, interagindo conosco, participando, o amor pode ser instrumento prático de realização pessoal? Como colocar de uma forma prática e objetiva esse amor ensinado por Jesus? Como colocá-lo em prática? Será que a gente consegue? E para ajudar a gente a fazer esse desenvolvimento, nós trouxemos o texto Maria de Magdala, que é uma mensagem do capítulo 20 do Boa Nova, livro Boa Nova, do nosso querido Humberto de Campos, editado, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E diz assim o texto, é um texto longo, nós preferimos aqui citar algumas partes e vamos fazer isso ao longo do programa, para que vocês possam ir participando, à medida que a gente for aqui lendo para vocês. Diz Humberto de Campos, Maria de Magdala ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da Vila Priscipesca, onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com um vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizaram os caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus, ela parte em uma barca tranquila, conduzida a Cafarnaum. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres da vida equivocada que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução das suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feita as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. E Jesus responde para ela, ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Ela diz Maria, né? Ouvi o vosso amoroso convite ao evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E aí nós vamos fazer agora uma pausa para continuar a leitura durante o transcorrer do programa. E vamos passar aqui a palavra, para a sua primeira participação, para o nosso querido Moisés Santos. Moisés. Pois não. E aí a gente coloca a pergunta, né? Sim. O amor de Jesus, como Jesus nos ensinou, ele pode ser um instrumento prático de realização pessoal? Ou isso é algo que está muito distante ainda da gente? Realmente, toda conquista de uma virtude, ela está bem distante de todos nós seres comuns, seres espirituais que buscamos essa compreensão maior. Mas Jesus disse que nós podíamos fazer o que ele faz e muito mais. Sim. Então ele nos coloca realmente num patamar de possibilidades grandiosas. Nós todos temos o germem de valores espirituais superiores, porém em estado latente, que aguardam esses estímulos. Então se ele exemplificou, se outros inúmeros mensageiros que vieram, demonstraram esse amor, realizaram pessoalmente, em si mesmos, padrões de saúde, padrões de satisfação pessoal, de alegria verdadeira, de realização pessoal como indivíduos, espíritos superiores que nos ensinaram a realizar a caridade e demonstrar que tudo isso representa um valor de satisfação íntima de superação, de estrutura de coragem, de possibilidade de equilíbrio perante as adversidades. Porque a vida, ela é todo esse valor grandioso que Jesus exemplificou. Se ele exemplificou e disse para nós que podíamos fazer o que ele também pode fazer, é uma questão de esforço, uma questão de busca, de crescimento. Então como nós todos somos iguais na criação, essas possibilidades são realmente instrumentos. E Maria de Magdala é esse grande exemplo de superação. O Emmanuel fala no livro Caminho Verdade e Vida que ela realizou o maior sacrifício pessoal conhecido de todos os personagens do Evangelho. A maior reforma. Ela teve que realizar uma reforma íntima contra o vínculo dos prazeres sexuais que ela havia passado a vincular a sua vida diária. Então o meretrício, a prostituição, o vínculo com a riqueza, com as suntuosidades, os presentes maravilhosos que recebia, a sua beleza física, tudo isso eram, atrelavam ao seu espírito, inclusive o Evangelho conta, né? A sete outros espíritos que a acompanhavam, que a obsidiavam e que junto dela faziam esse conúbio de satisfação ilusória e que nós todos buscamos de alguma maneira através das ilusões também, das aquisições das coisas, das posses, das ideias materialistas que ainda nós temos em nós e que servem para nós de alerta. E quando o Evangelho apresenta essa diretriz de amor e nos mostra esse personagem que é capaz de fazer uma superação e realizar o maior sacrifício pessoal de si mesmo dentro dessa superação e passar a ser uma pessoa renovada, ela diz isso, eu sou uma mulher renovada em Jesus. Então ela deixa esse vínculo e cria uma história linda de acolhimento aos leprosos. Ela passa a ser a mãe de inúmeros leprosos, leva eles para tomar banho à noite no Mar da Galileia, que tinha aquelas propriedades salgadas, as propriedades que curam devagarinho, o amor dela junto com aquela água, pensando as feridas. E eles iam recebendo cura, iam recebendo tratamento e ela refletiu esse amor. Então ela fez do instrumento do que ela viu de Jesus para si mesmo. Então nós também podemos fazer. Com certeza. Com certeza. Depende muito do nosso esforço e da nossa boa vontade. Maria de Fátima Miranda. Jesus é Espírito puro, né? E o Espírito puro enxerga em tudo o Espírito por excelência. Então ele viu a nossa potencialidade espiritual e nos diz, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Mas dentro do nível de imaturidade moral que nós temos, tendemos a materializar tudo que Jesus nos ensina. E não poderia ser de outra forma, né? Nós não nos percebemos Espíritos em essência. Nós não sentimos corpos que sentem necessidades muito explícitas pelo próprio corpo físico. Quando o Moisés fala sobre Emmanuel no caminho verdadeira e vida, Emmanuel fala que nenhum Espírito se violentou tanto para seguir Jesus, né? Paulo era apaixonado pela lei de Moisés. Maria de Magdala era apaixonada pelos vícios, né? Depois nós vamos refletindo que antes de Paulo fundar as igrejas, Maria de Magdala, ela fundou a primeira igreja lá no Vale dos Leprosos. Ela testemunhou Jesus. E no Boa Nova, Humberto de Campos, ele diz que o sonho de Maria era sentir esse amor que Jesus vinha falar. Então nós vamos observando que para o nosso nível, viver hoje o amor que Jesus nos convida ainda não está em nosso alcance por conta do nosso egoísmo. Nós dizemos assim, somos Espíritos imortais, mas nós não nos sentimos Espírito imortal. Porque na hora que nos percebermos em essência aquilo que somos, não teremos motivo para nos magoar com ninguém, para retardar nossa jornada, não é? Então, mas Jesus sabe que tão logo consigamos nos desligar dos apelos da carne, naturalmente a tendência é esse encontro maior com o Pai. Nádia do Couto Vale. Seja bem-vinda, Nádia. Depois de um engarrafamento, mas é porque hoje há carros e carros enguissados e lamentavelmente uma batida. E como é que a gente consegue colocar esse amor de Jesus durante um engarrafamento? Agora a gente pensa que realmente o tempo é uma abstração no universo. Nós temos o nosso aqui e aí nós ficamos assim, elevados. Mas aí eu venho acompanhando a programação da rádio, eu venho mais tranquila. Nádia. Diga. Como o amor de Jesus, esse ensinamento, ele pode ser um instrumento prático de realização pessoal para nós? Todas as cenas vividas por Jesus decorrem de uma onisciência, portanto ele tinha, assim como nós temos a expectativa de como as crianças vão se comportar e reagir, evidentemente que Jesus já sabia e continua sabendo cada vez mais e mais profundamente como nós somos, como nós nos comportamos e como nós vamos reagir. Então todas as cenas do ministério de Jesus são de conhecimento antecipado e por isso todas essas cenas têm ali mensagens cifradas no texto, no subtexto, no comportamento e num jogo de luz e sombra que do ponto de vista espiritual evidentemente está sempre a luz com Jesus e sempre aquelas figuras do evangelho que vão ao encontro dele, ou que se afastam dele no discurso da psicologia profunda. Essa passagem maravilhosa de Maria de Magdala já nos conduz a alguns contextos que se opõem. ela, por exemplo, ela sai do seu palácio. No início do texto, o Humberto de Campos descreve as minudências, a opulência da vida que a Maria tinha e naturalmente de uma origem bastante comprometida. não do ponto de vista de ser um, talvez, um dinheiro não legal, mas do ponto de vista de ela usufruir daquilo, havia um certo distanciamento das leis de Deus e da mensagem de Jesus. Então, a primeira questão, a primeira lição que nós podemos ter, até a partir da parte que você leu para nós, é sair da opulência material e dirigir-se, nós podemos até ver assim, o barco cingrando aquelas águas, um coração expectante de Maria ali, dirigindo-se para um casebre. E o receio dela também. Onde estava a luz, não é isso? E esse coração, um coração amargurado por uma busca, por uma sede que ela não conseguia saciar e lá chegando, ela tem esse deslumbrante diálogo com Jesus. Então, esse é o primeiro contraste que nós vemos da mensagem de Jesus, não é isso? De que valem os valores do mundo se o nosso coração, os valores superiores do Espírito estão distanciados disso. É claro que nós não somos contrários pela doutrina espírita e até pelo Evangelho, nós não somos contrários a que as pessoas usufruam de riquezas materiais, desde que sua origem seja lícita, seja honesta, mas nós temos que atentar para onde está verdadeiramente o nosso coração, porque o próprio Jesus também já disse, não é isso? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, também desse ponto de vista, a Maria saía da opulência, não é? Saía de um tesouro material e ia buscar um tesouro espiritual. E é uma... todas as buscas são dolorosas, não é? E também do ponto de vista da travessia, que tem um grande valor simbólico, não é isso? Se você atravessar e atravessar sobre as águas, porque elas não dão tanta segurança, não é isso? E em várias oportunidades, nós vemos também Jesus diante do mar revolto, das águas revoltas, ele acalmando, não é isso? A tempestade. A tempestade e tal. Então, essas cenas todas são deslumbrantes para as nossas reflexões, para nós vermos o quanto tudo que Jesus nos ofereceu vem, preme, vem planificado de ensinamentos, se nós tivermos a disposição de nos debruçarmos sobre isso, não é? Colocarmos em prática também, né? Exatamente, exatamente. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, você pode ligar e participar pelo telefone 338-61400, também pelo nosso WhatsApp 984-867-633 e também pode interagir conosco pelo nosso site, rádio rio de janeiro.am.br, também pelo nosso Facebook, pela front page da Rádio Rio de Janeiro e também pelo nosso canal do YouTube. E aqui pelo WhatsApp, Moisés, o Marcos, não pelo WhatsApp, ele ligou e a Cheirinha me passou aqui pelo WhatsApp, é o Marcos da Piedade. E tem uma pergunta aqui bem interessante. Como praticar o amor no planeta de provas e expiações? Marcos da Piedade, um grande abraço para você. Estudando a questão do livro dos Espíritos 886, que em Kardec pergunta, é como Jesus entendia a caridade na sua prática, na sua excelência? E isso o Espírito responde, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Particularmente a indulgência para com as imperfeições alheias é um grande foco já de trabalho e prática desse amor. Porque nós restringimos o amor para com quem vamos estabelecer, fazendo uma seleção. Eu vou amar se alguém me aceitar, eu vou amar se for agradável, eu vou amar se eu tiver algum recurso próprio, algum benefício resultante disso. Então nós começamos a fazer a distinção observando os defeitos que muitas vezes estão em nós, mas não enxergamos, enxergamos nos outros e fazemos essa distinção. Então quando os Espíritos dizem indulgência para com as imperfeições alheias, é você desenvolver em si mesmo um padrão de ação de tal forma vibrante que faça com que esse benefício passe a pertencer a nós que o estamos doando, independente de quem seja. Então é aquele amor que não vai esperar reconhecimento, não vai esperar testemunhos de glórias, reconhecimento, ações gratas por ele ter sido feita, mas o amor que é feito por satisfação de fazê-lo. É uma alegria cristã que o mundo não dá. Esse é o amor que Jesus ensinou. Ele amava indistintamente. Por exemplo, Judas Iscariote chegou para apresentar o processo de traição. Mas Jesus disse para ele o que? Amigo, a que vieste? Então Jesus estava mais interessado em manter a amizade, ter um amigo e continuar amando do que cogitar sobre a condição totalmente equivocada de alguém que queria provar que Jesus poderia realizar todos os poderes temporais e atemporais frente às potestades da época. Então equivocadamente Judas quis colocar Jesus à prova, mas Jesus continuou amando. Então assim somos nós diante da traição, diante da ingratidão, diante das atitudes infelizes que venham a promover para nós, a nossa resposta tem que ser a do amor com Jesus. Então nós temos aí uma possibilidade prática enorme de exercícios constantes. O planeta de provas e expiações nos dá em sejo para trabalharmos todos os recursos de desenvolvimento. Então é não esperar do outro, mas fazer primeiro nós mesmos todas as possibilidades que pudermos realizar. Esse é o amor como Jesus entendeu. Essa é a prática, meu caro amigo de piedade, o Marcos, né? Isso, Marcos de Piedade, que mandou aqui, né? Como praticar o amor no planeta de provas e expiações. Nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o programa Debate na Rio, com o tema Jesus e o amor. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de janeiro Um Novo Homem para um Ano Novo. Disney lança filme com temática espírita nas férias escolares. O Espírito, esse viajante, entenda sobre a jornada dos espíritos ligados à terra e saiba mais sobre os três crivos de Sócrates. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias, de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Da obra literária de Raul Teixeira, a editora Frater apresenta os livros Desafios da Vida Familiar e Quem é o Cristo, ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira. Um excelente presente de Natal, você pode comprar em nossa loja virtual, editorafrater.com.br, com 10% de desconto, ou com o frete grátis. Você escolhe. Se desejar, entre em contato pelo telefone 2126209824, repetindo, 2126209824, ou por e-mail, editora, arroba, editorafrater.com.br. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando, e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR Clínica São Clemente é a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias, além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho. Venha nos visitar Rua Barão de Lucena, número 81, Botafogo, de segunda a sexta, de oito às dezenove horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone dois dois oito meia quatro meia zero zero ou pelo site www.clinica.saoclemente.rj.com.br Médico responsável, Dr. Jamil CRM cinquenta e dois quatorze cinquenta e sete quinze. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e oito minutos Apresentação André Afonso Monteiro Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400 Também através do nosso WhatsApp 984-86-7633 E você, internauta, pode participar também Através do nosso site RadioRioDeJaneiro.am.br Pode participar também através do nosso Facebook Onde nós até pedimos para que sejam compartilhados os vídeos Que você convide demais amigos seus na sua página Para divulgar a Rádio Rio de Janeiro E esse ensino doutrinário que a rádio traz para todos nós E também nós temos o nosso YouTube Um canal, a rádio possui um canal no YouTube Onde também pode ser, você pode seguir E ali ver, assistir vídeos de programas anteriores Em que estão ali gravados, postados no canal da Rádio Rio de Janeiro Para você poder também compartilhar E ter acesso a essas informações E hoje o programa Debate na Rio Trazendo o tema Jesus e o Amor Tendo como inspiração O livro Boa Nova, do Humberto de Campos O capítulo número 20 Maria de Magdala Nós já lemos aqui um trecho Vamos continuar a ler aqui o capítulo 20 Em que Humberto de Campos Ele narra uma passagem da história da vida Uma parte da vida de Maria de Magdala E o seu encontro com o Mestre Jesus E nós lemos até uma primeira parte Até esse primeiro encontro Em que Maria diz Que eu vi o vosso amoroso convite ao Evangelho O amoroso convite de Jesus ao Evangelho A Boa Nova Desejava ser das vossas ovelhas Mas será que Deus me aceitaria? Pergunta Maria E o profeta Nazareno responde Maria, levanta os olhos para o céu E regozija-te no caminho Porque escutaste a boa nova do reino E Deus te abençoa as alegrias Continua Jesus Sentes hoje esse novo sol A iluminar-te o destino Caminha agora sobre a sua luz Porque o amor cobre a multidão dos pecados Maria acentuou levemente No entanto, Senhor Tenho amado e tenho sede de amor Sim, redarguiu Jesus Tua sede é real O que verdadeiramente ama, porém Conhece a renúncia suprema A todos os bens do mundo E vive feliz na sua senda de trabalhos Para o difícil acesso Às luzes de redenção O amor sincero não exige satisfações passageiras Que se extinguem no mundo Com a primeira ilusão Trabalha sempre Sem amargura Sem ambição Com os júbilos do sacrifício Só o amor que renuncia Sabe caminhar para a vida suprema Maria o escutava imbevecida Diz Humberto Ansiosa por compreender inteiramente Aqueles ensinos novos Interrogou atenciosamente Só o amor pelo sacrifício Poderá saciar a sede do coração? Responde Jesus Somente o sacrifício Contém o divino mistério da vida Na tua condição de mulher Já pensaste no que seria o mundo Sem as mães Exterminadas no silêncio e no sacrifício? Maria de Magdala Então, ouvindo aquelas advertências Começou a chorar A sentir no íntimo O deserto da mulher sem filhos Por fim exclamou Desgraçada de mim, Senhor Que não poderei ser mãe Jesus então acrescenta E qual das mães será maior Aos olhos de Deus? A que se devotou somente Aos filhos da sua carne? Ou a que se consagrou Pelo espírito dos filhos das outras mães? A palavra de Jesus Lhe honrava o espírito Convidava a ser mãe De seus irmãos em humanidade Aquinhoando-os com os bens supremos Das mais elevadas virtudes da vida Experimentando radiosa felicidade Em seu mundo íntimo Contemplou o Messias Com os olhos nevoados de lágrimas E no êxtase De sua imensa alegria Murmurou Comovidamente Senhor Doravante Renunciarei a todos os prazeres Transitórios do mundo Para adquirir o amor celestial Que me ensinastes Acolherei como filhas As minhas irmãs no sofrimento Procurarei os infortunados Para aliviar-lhes as feridas do coração Estarei com os aleijados E com os leprosos E aí, Nádia? Você veja Tão recentemente Nós vivemos O dia de Natal E nós sabemos Que o dia de Natal É o encontro com Jesus E esse aí Foi o Natal De Maria de Magdala Quando ela Encontra o Mestre Está diante da luz E como nós estamos No início do ano Nós também temos o hábito De ficar fazendo planos Todo mundo quer emagrecer Todo mundo quer Fazer um curso de faculdade Quer comprar carro Quer mudar De apartamento Enfim São esses projetos Porque raramente Nós encontramos Alguém que diga assim Eu tenho como projeto Neste ano Me tornar uma pessoa melhor Eu este ano Eu quero me tornar Mais tolerante Eu pelo menos Não ouço Muitas pessoas Dizerem isso Se você ouvinte Ouve Por favor Conte É Mas acontece que Existe aqui Alguém nos dizendo Que faz essas 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 Ah Ora pra isso É porque está fora aqui Do nosso alcance De De oitiva Mas enfim Está lá no estúdio Viu Ouvinte É porque Ouvinte não está É o amor em movimento É o amor em movimento Pois é Então Então Nós estamos Nesse Nesse momento E ao final do ano As pessoas fazem um balanço Às vezes até já esqueceram Dos projetos do início do ano E aqueles De que elas se lembram Elas confessam Que não conseguiram Realizar Ou pelo menos Parcialmente Apenas alguns A coragem De Maria De Magdala É uma coisa notável Porque ela saiu Você veja Que a É muito Ivada De simbolismo Tudo isso Que aconteceu Nós já comentamos Alguns aspectos E agora É a decisão De você Realmente Fazer um marco Na sua vida Quando nós dizemos Que Jesus Marca A história da humanidade Do planeta Antes e depois dele Ele Maria de Magdala É um desses exemplos Em que A palavra de Jesus E sobretudo Este encontro Frente a frente Com ele Isso é Definitivamente O grande Momento De separação De Maria Antes e Maria Depois de Jesus Né? Desse encontro Agora é a coragem Porque não só Ela declarou isso Porque às vezes Você tem também Um arroubo Ah, eu quero fazer isto Não é? Eu vou realizar E depois arrefece Um pouco O seu ânimo Os convites inferiores Da matéria Estão Permanentes Junto de nós Mas ela Não só Manteve A decisão Como ela Levou isso As últimas consequências E o interessante É questionar o seguinte Muitas pessoas Consideram Como é que vão sair De um estado De um hábito Incrustado Realizado Para algo Totalmente Diferenciado Aí o Emmanuel Ensina isso Para a gente A experiência No erro A pessoa Reconhece Que está Equivocada E que as consequências Dessas escolhas Estabelecem Dramas Conflitos E situações Gravíssimas Para a sua saúde De um modo geral Espiritual Mental Emocional E consequentemente Física Então a experiência No erro Nossas experiências No erro Podem ser Sustentáculo De decisões De transformação Completa Através Dessa postura De determinação Eu já sei O que acontece Por errar Dessa forma Eu não quero Mais essas consequências Eu vou reagir E estabelecer Um novo padrão De escolhas Porque eu não quero Mais essa vida Para mim Foi essa decisão Que ela tomou Eu venho errando Eu venho me viciando Eu venho julgando Que a felicidade Se encontra nas sensações Na suntuosidade No exterior Mas tudo isso Gera tédio Ilusão Insatisfação E prejuízo Eu não quero mais Então Isso é suficiente Como a pessoa diz assim Eu não quero mais fumar A partir de hoje Isso para mim Não serve Isso me causa prejuízo O outro diz Eu não vou mais beber Porque eu sei De todas as consequências Do que acontece Com o excesso Do uso da bebida alcoólica Então Essas decisões Muitas vezes acontecem Nesses momentos graves De dor Mas que tem A sua origem A sustentação Na experiência Do erro Foi o caso De Maria de Magdala É uma questão Que nós estudamos Também E aplicamos isso Na área de educação Que é aprendizagem Por ensaio e erro E depois Quando nós temos Uma decisão tomada Amigos espirituais Potencializam A nossa vontade Porque muitas vezes Nós queremos muito Mas não somos ainda Suficientemente Fortes Para fazer isso Você veja Nos exemplos Que você Moisés Nos trouxe agora Do tabagismo Não é isso? No caso da Maria de Magdala Da sexolatria E qual foi o outro? Tabagismo Qual foi o outro? O alcoolismo O alcoolismo Então Todas essas dependências Com substância Que anteriormente As pesquisas Se referiam Como sendo Dependências químicas Isso tem Um outro Quadro subjacente Que é Uma necessidade Neurofisiológica As pesquisas Hoje apontam Para o caso Ou para o fato De que O caminho Do prazer Ou circuito De recompensa Que foi a formulação Teórica Do Mark Goldman Lá Da Universidade Da Califórnia Dizem que Nós Temos Geramos Essa necessidade Em nível Às vezes até celular Mas certamente Neurofisiológico Então Nós tomamos A decisão Mas não somos Suficientemente Fortes Os espíritos Superiores Os nossos amigos Espirituais Potencializam A nossa vontade Mas muitas Vezes Devemos Conjugar A nossa vontade A um Auxílio Uma ajuda Profissional Que é para Darmos conta Disso Agora Certamente Que o ponto Inicial Primordial É o espírito Querer Como Moisés Disse Porque enquanto Nós não decidirmos Os nossos amigos Espirituais Não vão Violentar A nossa vontade Inclusive Há umas três Perguntas Em um livro Dos espíritos Esparçadas Ali Que eles vão Dizer isso Que não há Mal irresistível Arrastamento Irresistível Em outro momento Ele vai dizer Que nós conseguimos Nos livrar Dos nossos vícios Das nossas paixões Pela nossa Força de vontade Mas muitas vezes A nossa vontade É só da boca Para fora Eles colocam isso Que a gente Na verdade Ainda sente Um prazer Naquelas Sensações E por isso Que a gente Tem dificuldade De vencer Essas nossas Dificuldades Que as vezes Até nós Queremos sair Do erro Aí nós Andamos um Pouquinho No caminho Certo Mas aí Nós temos Uma saudade Do erro Bate uma saudade E nós Voltamos Temos a Recidiva Mas se nós Também Voltarmos Nesse iô-iô Emocional Espiritual E vibratório Se nós Voltarmos E implorarmos A Deus A Jesus Amigos espirituais Eu não quero Voltar a fazer isso Nós novamente Somos acudidos Com certeza Maria de Fátima Miranda A Maria Clarice De Petrópolis Ela deseja Boa tarde A todos nós Muito importante Falar sobre O grande Infinito amor De Jesus E ela faz Uma colocação Um dia Conseguiremos Alçar essa plenitude De amar Incondicionalmente Como já amamos Nossos filhos Maria Clarice De Petrópolis E deseja Feliz ano novo Para todos nós Aqui da mesa Então ela faz Uma comparação Desse amor Agradecemos e atribuímos Esse é um ano Maravilhoso Também para você Clarice Mas ela faz Uma comparação Desse amor Que Jesus Na sua plenitude Esse amor sublime Com o amor De uma mãe Para um filho De um pai Para um filho Que diz que talvez Seja esse nosso Primeiro ímpeto Ou suspiro Desse amor Incondicional Que Jesus Coloca para nós Lógico que nós Estamos falando Nas condições Normais De pai Para filho De mãe Para filho É os espíritos Deixam Bem claro Para nós Que o amor De mãe É aquele Que na terra Simboliza O amor De Deus Para nós E o amor De amigo É o que simboliza O amor De Jesus Agora Colocar tudo isso Em prática O que é o amor Por que amar Como amar E a quem amar Jesus resumiu tudo Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Quem primeiro Nós precisamos aprender A amar É a nós mesmos Porque jamais amaremos alguém Se não soubermos Nos tratar bem Então quando nós Somos intransigentes Com os outros É porque não nos respeitamos E nós começamos A refletir o seguinte A Madre Teresa Ela quando estava Sendo acompanhada Pelos biógrafos dela Ela dizia Que não fazia muita coisa Ela procurava Fazer as pequeninas coisas Com muito amor E todos nós Temos capacidade De dar cumprimento A pequeninas coisas No laboratório Família Dentro de casa Com silêncio certo Na hora certa Quando ele não é indiferença Com a palavra de apoio Na hora de apoiar Com os pequeninos Gestos de renúncia Todos nós Somos capazes sim Quem já sente Necessidade de ser amado Já tem condições De aprender a amar Muito bem Moisés A Rosângela de Sulacap Ela faz uma colocação Aqui que eu me lembrei Uma vez do Divaldo Divaldo conta Em uma palestra Que um companheiro Chegou para ele E falou assim Ah Joana de Ângeles Eles tem uma forma De se expressar É muito difícil De compreender A doutrina Às vezes também É difícil De a gente compreender E aí o Divaldo Falou assim Mas meu irmão Não precisa ler a Joana Não precisa Estudar a doutrina Basta você amar Mas eu não consigo amar Então você vai ter Que estudar a doutrina Você vai ter que estudar A Joana E a Rosângela Ela coloca aqui Ela pede tolerância Para as imperfeições dela E do outro Pede saúde Antes não pedia isso A doutrina me ensina muito Ai de mim Se eu não estudasse a doutrina Estudo Mas sempre concluo Que nada sei ainda Bom Isso já é o enxergar-se Né? Rosângela, né? Rosângela de Sulacap O enxergar-se Já é um grande crescimento E uma postura de humildade Que é onde se engrandece O espírito, né? Quando João Batista diz assim É preciso que eu diminua Para que ele cresça em mim Ou seja É preciso que eu me reconheça É preciso que eu entenda Os meus limites É preciso que eu saiba Cada vez mais quem eu sou Para que a partir desse ponto De partida Eu possa me desenvolver Então quando a gente Se reconhece E tem a atitude De enxergar-se Já é raríssimo Porque a maior parte Da população Quer observar o outro Quer criticar Quer condenar Quer culpar Sempre terceiros E nunca se responsabiliza Então quando nós começamos A nos responsabilizarmos Por nós mesmos Quando passamos a olhar Para nós mesmos E vamos enxergar As possibilidades de crescimento Estamos realmente tirando proveito Então ao tolerarmos a nós mesmos Já é o início Tolerar já é o início do amor Não consegue amar Começa tolerando E aí daqui a pouco Você vai compreender Daqui a pouco você vai Realizar a empatia Que é se colocar No lugar do outro E aí você vai ter a capacidade Também de se perdoar E aí vai perdoar o outro também Então tudo começa conosco Com o reconhecimento Dos nossos limites Com o patamar Da simplicidade Que nós nos encontramos E a partir daí Como aprendizes Que somos Quanto mais soubermos Mais vamos ver O quanto ainda temos que saber São as palavras de Sócrates Eu só sei Que nada sei E é isso que me torna sábio Então nós não temos que ser O dono da verdade Não temos que ter a razão Para tudo Não temos que ter O conhecimento absoluto Para iniciar esse processo Nós temos que sair mesmo Da simplicidade São bem-aventurados Os simples de coração São filhos de Deus São aqueles que estão prontos Para receber valores E potenciais de crescimento E tudo que fizermos Com essa simplicidade Com amor Com atenção E dedicação Já estamos realizando Grande proveito No nosso processo Reencarnatório Muito bem Nádia Aqui pelo nosso WhatsApp O Alexandre Medeiros Ele diz o seguinte Boa tarde Eu me chamo Alexandre Medeiros E sou morador Aqui da Vila da Penha Com o avanço Da neurociência Muitas das funções Do cérebro Foram descortinadas Existe um caso interessante De um homem Que numa determinada Fase da sua vida Adotou um comportamento Um antissocial Acabou tendo um desvio comportamental Depois de um exame Descobriu-se que ele tinha um tumor Na área do cérebro Responsável pelas relações sociais Após a retirada do tumor Esta pessoa deixou de ter Esse comportamento Esse desvio comportamental Algum tempo depois Esse comportamento Voltou a se modificar Com o retorno do tumor A minha dúvida Com referência Ao amor de Jesus Seria Qual o aprendizado Que um espírito Poderia ter Com o surgimento De um comportamento Antissocial Como este O porquê disso acontecer Com uma pessoa Desde já Muito obrigado E parabéns Pelo excelente programa Obrigada por participação Um abraço para você Alexandre Medeiros Alexandre Medeiros É interessante você se referir Às neurociências Que são uma grande conquista Da humanidade No avanço Do conhecimento Na terra E você deve saber Se você citou Você deve saber Que a grande ferramenta Para as pesquisas Na área das neurociências É a ressonância magnética funcional Na verdade O que acontece Nesses procedimentos Naturalmente instalado Esse equipamento No cérebro Do que está sendo examinado Ou no caso aí Que é sujeito da pesquisa São propostos Alguns estímulos Ora Quem recebe o estímulo É o espírito Então É o espírito Que reage Sobre o corpo físico Tanto que Dados os estímulos Não sei se você Alexandre Você já deve ter visto Ascendem-se O termo não é Exato Rigorosamente Mas Digamos assim São ativadas Determinadas áreas Do cérebro Elas ficam Quase que luminosas Digamos assim Diante de certas propostas Por exemplo Existe uma pesquisa Do doutor Mol Neto Ele fez Uma pesquisa Sobre como Os indivíduos Reagiam Quando ela Era sugerido A eles Ganhar dinheiro E aí Se eles seriam Imagine que você Tenha tanto De dinheiro E aí Você pode Doar Aí o dinheiro Era imaginário Era só em papéis Simbólicos Quanto você vai doar Para a caridade Algumas áreas No cérebro Dos pesquisados Acendiam Acendiam no sentido Você está entendendo Não é amigo Pois é Elas são ativadas E ficam quase que acesas Enfim Elas se destacam Ficam coloridas E aí depois Passou assim Agora é de verdade Você tem tanto De dinheiro E aí Você vai doar isso Para Pessoas que estejam Em tais circunstâncias Para instituições Organizações Etc Então era nessa circunstância Dependendo do estímulo Que as áreas Eram ativadas Porque o espírito Que está ligado Ao corpo perispiritual É que vai ali Influenciar Nessa interação Direta do espírito Com o corpo material Através do corpo Perispiritual Então não há como E nós sabemos Que algumas coisas Que nós fazemos Com o corpo físico Por exemplo Anestesias Etc Isso também repercute No perispírito Etc Mas não é o caso Do campo moral Nós estamos aqui No caso Do campo moral A moralidade Está inscrita No espírito E é o espírito Que tem esta tendência De invectivar Contra Por exemplo Crianças Indefesas Mulheres Indefesas Homens Seres Indefesos Isso é uma coisa Do espírito É Não é Esse Esse fato Que ele cita Não acontece Porque o corpo Fiz com a biologia Mas o espírito Interfere Exatamente O que acontece Aí que ele foi Cirurgiado E depois voltou Voltou ao comportamento Por quê? Pelo espírito Porque é O próprio espírito Aí depois Ele teve que fazer Outra cirurgia Porque voltou Ao comportamento Voltou Esse mesmo processo De interação Ou de Digamos Influência direta Do espírito Sobre a matéria Que lhe serve De instrumento Não é isso Alexandre? Pois é Então Olha Evangelho aí Nesse nosso irmão É Muita prece Mas nada De justificarmos Dizendo que no caso Aí seria O que se aplica A carne é fraca A carne não é fraca O espírito é que é fraco E torna A carne Fraca Aliás O Kardec Iniciando a segunda parte De O céu e o inferno A justiça divina Segundo o espiritismo Subtitula isso No primeiro capítulo A carne é fraca E ele evidentemente Com a propriedade De sempre Ele declara Que a carne Não é fraca O espírito É que é fraco Maria de Fátima Miranda A Rosa Gonçalves Aqui pelo Facebook Ela faz uma pergunta Como a pessoa Duas perguntas Como a pessoa Sabe que realmente Ama Cada pessoa Tem o seu sentimento De amor É uma pergunta Sem uma colocação Um pouco Complicada Olha No decálogo Quando nós vamos pegar O primeiro mandamento Deus se apresenta A criatura Eu sou o Senhor Eu sou o Deus Depois ele diz Como deve ser A relação De nossa Para com ele Já que ele é O nosso pai Não pronunciar O nome de Deus Em vão Depois ele fala Santificar o dia de sábado Que é esse autoconhecimento Santificar o dia de sábado É buscar Conhecer-se Enquanto filho de Deus E herdeiro desse reino Então como é que nós vamos saber Que estamos amando É quando nós fazemos o bem A alguém Seja mínimo O que for Você vai cuidar De um alimento Para alguém Você coloca aquilo Com carinho E depois você sente-se bem Independente do outro Comer Saborear Agradecer ou não Então é uma conquista Em nós Tudo isso é embrionário ainda Tem momentos Que nós fazemos escolhas felizes E acreditamos Que já temos aquilo realizado Mas não é É aproximação De um bom espírito Para nos estimular Então como é que nós vamos saber Se estamos amando Num nível mais ajustado Já Pelo bem-estar Que nós sentimos Quando nos afastamos Do outro Porque quem já está Sendo sincero e honesto No desejo de ser útil ao bem Quando se afasta do outro Continua em paz As suas últimas colocações Miranda, por favor Olha, agradecer a Jesus Pelos exemplos Que ele nos traz Jesus não escreveu nada Porque o objetivo dele É registrar No âmago do espírito imortal Que nós somos Então pedir a ele Que nos auxilie A fazer essa reflexão Para que nós possamos Nos perceber E nos percebendo Corrigir aquilo Que já está em nosso nível A fazer Moisés Que a substância Do amor De Deus Refletido Pelo exemplo De Jesus Possa continuar Nos nutrindo a todos Nádia Que as reações Nas cenas Diversas Que Jesus Nos trouxe Para nosso Ensinamento Para nosso Aproveitamento Na terra Tudo isso Sirva de exemplo Que nós Nos espelhemos Nessa galeria De tipos humanos Que Jesus Encontrou Porque certamente Todos nós Estamos ali Representados E nós mesmos Em mais de um momento Em mais de uma cena Eventualmente Também podemos Aprender com elas Amigo ouvinte Nós chegamos ao final Do programa Debate na Rio E eu vou ler aqui Uma participação Do nosso querido Eduardo Araújo Que é o apresentador Do programa Debate na Rio Na segunda-feira Este é o meu Mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amo Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a sua vida Por seus amigos João Capítulo 15 Versículos 12 e 13 A todos os ouvintes Participantes Internautas Da Rádio Rio de Janeiro Desejamos Um ano novo De muitas realizações E até o próximo Programa Debate na Rio Se Deus quiser Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro E até o próximo ões E até o próximo